O corpo do empresário espanhol morto por policiais na noite de ontem aqui em Salvador vai ser velado, vai ser levado para a Espanha. A polícia ainda investiga o caso. Segundo testemunhas, a vítima manobrava o carro para entrar em casa quando teve o veículo alvejado. Até o final da tarde desta quinta-feira, o carro do consultor de vendas Márcio Pérez Santana, de 41 anos, ainda estava sob o meio fio da avenida Simão Bolívar, no bairro Jardim Armação. Pelo menos três marcas de tiro podiam ser vistas. Uma no para-choque traseiro, outra no cinto de segurança do banco de trás e a terceira no encosto de cabeça do banco traseiro. Provavelmente, esta tenha sido a bala que acertou a nuca da vítima. Segundo informações de uma mulher que estava dentro do carro com Márcio, era por volta de 11 horas da noite e ele manobrava o veículo para entrar na garagem da casa onde morava. Quando uma viatura toda apagada se aproximou e os ocupantes ordenaram que eles descessem do carro, Márcio se assustou e acelerou o veículo. Foi aí então que os policiais começaram a atirar. Este vizinho ouviu o barulho dos tiros. O disparo começou mais ou menos umas 23 horas e 10, por aí assim. Foi terminar 23, 15 e lá. Começou a atirar aqui e foi terminar lá do outro lado da pista. Mesmo baleado, Márcio ainda conseguiu dirigir o veículo por cerca de 300 metros até subir o meio-fio. A mulher que estava no carro prestou depoimento hoje pela manhã na Corregedoria da Polícia Militar no bairro da Pituba, que investiga o caso. A testemunha disse que a viatura que atirou era do bairro de Cosme de Farias, sendo que a segurança da área onde o crime aconteceu é de responsabilidade das equipes da Boca do Rio. O consultor de vendas morava nesta casa desde criança. Ele era separado e deixa duas filhas. Ele veio para aqui com um ano e pouco, pequenininho, estudou junto com meus filhos. Sempre trabalhou, os pais deles, a mãe lá na Espanha, conviveu, mora lá na Espanha, o pai aposentado também. O corpo de Márcio já foi liberado do Instituto Médico Legal. Os pais dele moram na Espanha e devem chegar ao Brasil nas próximas horas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o secretário Maurício Teles Barbosa determinou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investigue o caso junto com a Corregedoria da Polícia Militar.